Música Olá amigos da TV Rio Branco, está começando mais um Boa Noite Rio Branco aqui no canal 8 SBT Nesta noite de terça-feira, começando a semana, falando em vários assuntos, em política, em estética e também no dom da oratória Isso mesmo, hoje, terça-feira 22 de maio de 2018 O programa de hoje vai ser assim, eu vou fazer dois blocos inicialmente com o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Aleac O deputado Ney Amorim do PT, pré-candidato ao Senado pela Frente Popular Nós vamos falar sobre a gestão dele na Aleac, sobre as origens dele lá na Baixada Sobral, precisamente no bairro Palheral Ele que é filho do ex-vereador Josué Amorim, que teve dois mandatos A mãe dele também tem um trabalho muito forte lá na região, é uma liderança também Como ele chegou à presidência da Assembleia e por que ele é pré-candidato ao Senado pela FPA Depois, no final do programa, eu vou conversar com a doutora Luzineide Andrade Ou simplesmente doutora Lu, ela é sócia-proprietária da Mínica Face Clean, Face Clean Estética Na Coab do Bosque Vem falar sobre a importância de cuidar da aparência, de cuidar da pele, de cuidar da beleza e da saúde Claro, é importante também isso, né? E agora, na abertura do programa, nós vamos conversar com o professor advogado e pré-candidato ao Senado Sanderson Moura, seja bem-vindo Graças a Deus, prazer estar aqui, tudo bem Tanta coisa aí, esqueci de algumas coisas ainda, né? Advogado, escritor e professor de oratória Professor de oratória Sanderson, você, antes mesmo de obter a primeira graduação, você já falava como fosse um doutor De onde vem tanta inspiração, afinal? Muniz, eu sempre me senti uma inclinação para a palavra A palavra, ela me conduziu a ser líder de turma, a palavra me conduziu a ser presidente de CE A palavra me conduziu a ser professor, a palavra me conduziu a ser advogado A palavra me conduz pra vida pública Então, é uma inclinação, é um chamado, é uma vocação que eu tenho em mim, que eu sinto desde pequeno E isso me levou a estudar a oratória Eu já estudo a oratória há mais de 25 anos, leio o livro É um especialista Especialista, eu gosto de estudar, principalmente a oratória desde as suas origens Grécia, Roma, passando pela Idade Média até chegar aonde nós estamos E hoje nós estamos vendo um ressurgimento dessa oratória antiga As pessoas têm interesse, demonstrado interesse em aprender a se expressar melhor diante das pessoas Legal O Thaleson, por gentileza, mostra aqui, por esse folderzinho aqui Workshop de oratória, dia 26 de maio, sábado, é isso? Sábado, próximo sábado, dia 26 A partir de que horas? Das 14 às 18 horas, porque é uma oficina, é um laboratório Onde nós vamos aprender, teremos uma parte teórica e uma parte prática Mas se mesmo lá na sede da OAB Na sede da OAB, temos o apoio do presidente da OAB para essa palestra E teremos expedição de certificado também E é aberta às pessoas que queiram aprender a falar em público Professores, jornalistas, políticos, candidatos a cargos eletivos, a estudantes Principalmente a estudantes que podem até se inspirar Não subestime, eu sempre digo, o poder de um livro, o poder de uma palestra Pode falar aqui dos apoiadores Temos aqui os apoiadores, a palestra é realizada pelo Centro Espírita Beneficente União do Vegetal A palestra se destina a essa beneficência Temos o apoio da OAB, temos o apoio da Escola de Atenas Por meio da minha pessoa, onde seremos o palestrante Temos o apoio do deputado Luiz Gonzaga São as pessoas que estão apoiando este evento Então quero fazer esse convite especial a você que quer aperfeiçoar essa sua liderança Presença no mundo, precisa da oratória O político, o empreendedor, o jovem Qualquer profissão hoje, as pesquisas demonstram que a capacidade comunicativa Está em primeiro lugar na vida de uma pessoa que quer conquistar seu espaço no mercado de trabalho Não por acaso, mesmo já na Grécia Antiga, ela acabava se contrapondo à retórica É, exatamente, tanto a filosofia como a oratória eram as disciplinas mais procuradas pelas pessoas Que queriam brilhar nos tribunais e queriam brilhar na vida pública A oratória sempre foi a escola dos líderes É tanto que os oradores no mundo antigo eram também chamados de estadistas Porque eles eram os líderes do povo grego e do povo romano Ninguém conseguia esses espaços públicos ou nos tribunais se não dominasse a oratória Aliás, isso pode ser aplicado em qualquer atividade Em qualquer atividade Vamos supor, um pedreiro, um carpinteiro, uma pessoa que trabalha com ofícios mais mecânicos Se ele consegue se expressar melhor com seus clientes, com as pessoas Consegue ter uma boa comunicação, ter uma facilidade de convivência com os outros Ele com certeza se destacará Então, não auxilia só as profissões que usam a, vamos dizer, a inteligência no sentido de usar o cérebro, a cultura, o estudo Mas as pessoas que usam a inteligência no plano também das atividades mecânicas As suas duas principais atividades profissionais são várias Mas as duas principais que é de professor e de operador de direito, no caso advogado São fundamentais, né? Você ter uma boa oratória É, o advogado na verdade são três pilares do advogado Competência técnica, oratória e ética Se você tirar qualquer aspecto desse, o advogado praticamente some Se ele não tiver competência técnica, que aqui é o advogado Se ele não tiver ética, também não é advogado E se não tiver capacidade de expressar suas testes diante do juiz, também não é advogado Não adianta ele fazer, elaborar uma boa peça jurídica se ele, na sustentação oral, for fraco For fraco, os juízes não escutam, os desembargadores não escutam E o povo identifica o bom advogado com aquele que sabe se expressar em público Se o advogado, ele falha nesse aspecto, o povo diz assim Isso aí que é advogado Porque nós, tradicionalmente, na história da humanidade, somos identificados como pessoas que dominam a palavra Hoje você atua em várias áreas, mas a área criminal te deu uma visibilidade maior, né? Graças à sua boa oratória Exatamente por essa inclinação à palavra, eu me encontrei, vamos dizer assim, profissionalmente Porque eu uniu a advocacia que nasceu na Grécia, oratória que nasceu na Grécia E o tribunal do júri que nasceu na Grécia Então, são três coisas que nasceram no mundo grego e ligados à palavra que eu trabalho diretamente com isso E você tem algo que outros advogados, a maioria talvez não tenha Você é formado também em História Como o curso de História te dá uma visão ampla sobre o mundo? Muito, muito, porque a oratória é interdisciplinar Então, no próprio fundamento da oratória está a História, está a Filosofia, está a Poesia, está o Teatro Os fatores históricos, naturalmente Os fatores históricos A oratória, ela é uma disciplina interdisciplinar Está a política, está outros assuntos, todos ligados ao mundo da oratória Você é um dos fundadores da Escola de Atenas? É, eu sou o fundador da Escola de Atenas, que tem esse objetivo de ensinar oratória ligada à filosofia E na nossa escola tem vários tipos de profissionais, vários tipos de pessoas, jovens, adultos Que estão procurando falar melhor, se expressar melhor, se qualificar mais na vida do dia a dia O que te levou a criar, a montar essa escola? Exatamente essa minha paixão, essa minha emoção que eu sinto quando eu estudo a Grécia Quando eu estudo a oratória, quando eu estudo essa vida do mundo antigo E vejo a necessidade de nós resgatarmos os princípios do mundo antigo Dos quais nós somos originários de lá Para que a gente possa brilhantar o mundo do direito Abrilhantar o mundo da política Abrilhantar o mundo das relações públicas, da cultura Nós precisamos reviver, renascer Como foi feito em alguns outros momentos da história Os valores clássicos do mundo antigo Eu acredito nesses valores para poder A nossa civilização dar um salto de qualidade Como é que está a procura, Sanderson? Precisa de um investimento simbólico de 100 reais Você pode pagar à vista ou em três vezes no cartão? Três vezes, pode ser O ingresso também será vendido lá Nós estamos praticamente com todas as vagas já lotadas De 300 lugares na OAB Mas nós temos vagas ainda para as pessoas que quiserem ir lá no dia E fazer o pagamento no cartão Ou parcelar em três vezes também no próprio cartão É muito importante isso Nós desenvolvermos esse dom que há em todos nós Todo mundo usa a oratória de alguma maneira Uns usam de forma inconsciente Outros usam porque é uma necessidade do trabalho E existem aqueles que usam porque estudam a oratória E isso faz um grande diferencial na vida de um profissional Certificado de quatro horas Entregue dos certificados na hora Teremos show ao vivo Na hora do intervalo Recepcionando as pessoas Teremos coffee break Teremos sorteios de livros Será um momento cultural Será um momento de confraternização também De encontro de pessoas que buscam o saber, o conhecimento, o aperfeiçoamento Às vezes a gente gasta uma alimentação Às vezes compra uma roupa ali e tal Nós precisamos também pegar um dinheiro nosso e investir em nós mesmos Na nossa capacitação profissional Você sempre investiu na sua carreira profissional? Sempre investi Tantas vezes deixei de comprar um sapato, uma roupa, alguma coisa Para comprar um livro Muitas vezes eu, com pouco dinheiro O dinheiro que eu tinha era para comprar um livro Me alimentava também, vamos dizer assim De forma intelectual da leitura Para encerrar, Sanderson Só para ficar registrado aqui Você estagiou no escritório da A doutora Salete Maia Que foi advogada, foi procuradora, promotora Qual foi a importância da sua passagem no escritório dela? Olha, tem uma frase antiga que diz assim Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece Então como eu estava voltado para a advocacia Voltado para o tribunal do júri Eu encontrei meus professores A doutora Salete Maia Encontrei o doutor Waldir Perazzo Que foram pessoas que abriram espaços No tribunal do júri, no mundo do direito Para que eu pudesse mostrar também A minha vontade de vencer Minha vontade de brilhar Minha vontade de ter sucesso Nessa área que eu escolhi para viver Que é o tribunal do júri Então foram meus professores Saudosos professores Um já se foi Mas nós temos o doutor Waldir Perazzo Ainda na sociedade Vivo, vigoroso, talentoso Intelectual Uma pessoa respeitada Que eu tenho um carinho muito grande por ele Eu também E encontrei pessoas que sempre me auxiliaram Você é um deles Você sempre abriu as portas aqui da TV Rio Branco Nos entrevistando Nos dando espaço Nos incentivando Nos elogiando Reconhecendo isso Fortalecendo a nossa vida Do qual também manifesta minha gratidão Por pessoas como você Muito obrigado Individo tudo isso aí com toda a nossa equipe Doutor Sanderson Tudo que é bom Durar pouco Nos sempre acabou Eu quero agradecer mais uma vez E parabenizar pela iniciativa É importantíssimo isso Para qualquer atividade profissional Principalmente para quem quer obter sucesso Eu quero fazer um convite Às pessoas Que participem É amplo É um espaço aberto A todas as pessoas Que queiram participar Só lembrando a data No próximo sábado Dia 26 Das 14 às 18 horas No auditório da OAB Venderemos os ingressos também lá A pessoa pode ir lá Procurar os responsáveis E vai ter todo o material de apoio Vamos fazer um trabalho profissional À altura também Da nossa história Do Acre Da nossa história Do nosso povo Muito bem Foi um prazer Sucesso Logo, logo Voltaríamos aqui Para falarmos sobre A sua pré-candidatura Ao Senado Pelo PRTB Muito bem Depois do intervalo Eu volto Para falar em política Eu vou entrevistar O presidente Da Assembleia Legislativa Do Acre O deputado Ney Amorim Do PT Pré-candidato Ao Senado Até já